Por favor já deixe seu like no vídeo e inscreva-se no meu canal. Conteúdo retirado do site G-Show. Resumo de malhação de 12 de agosto a 16 de agosto. Segunda-feira, 12, Góes começa a contar a Marco a verdade sobre a morte de Zé Carlos, mas acaba tendo que fugir por causa de uma viatura da polícia. Neide diz a anjinha que sabe da paixão de Marco por Carla, mas lutará por ele. Daniel percebe que Madureira está incomodado em relação a seu noivado com Carla. Tiago questiona a Jaqueline sobre o namoro de Daniel e Milena. Anjinha revela a Marco que Carla aceitou se casar com Madureira. Tiago confessa sua paixão por Jaqueline a Kleber e a menina ouve. Jaqueline beija Tiago. Madureira pede ajuda a Neide para organizar sua festa de noivado com Carla. Marco se prepara para encontrar Góes e Anjinha se preocupa. 13 de agosto, terça-feira. Anjinha teme pela segurança de Marco. Marco apresenta Peixoto a Percival, o promotor que ajudará na delação de Góes. Sobre a morte de Zé Carlos, Rita e Jaqueline tentam acalmar Anjinha. Tadeu insiste para que Rita aceite fugir com ele e Nina. César encoraja o namoro de Milena e Daniel e Karina se irrita com o marido. Tiago pergunta a Jaqueline se eles estão namorando. Raíssa tem sua primeira aula com Sofia. Felipe promete que ajudará Rita. Rita afirma que não quer se envolver com Felipe. Tadeu observa Cida com Nina. Montenegro afirma a Sofia que Raíssa não está pronta para ficar diante das câmeras. Kleber, Carla e Anjinha se preocupam com Marco. Góes se apavora ao constatar que Marco avisou sobre o encontro dos dois para outras pessoas. Felipe enfrenta Lara. Marco e Góes são alvejados por tiros. 14 de agosto, quarta-feira, Marco encontra Peixoto, mas perde Góes de vista e teme por sua segurança. Tadeu fotografa Cida com Nina. Felipe fala com Lígia sobre a atuação de Lara, Karina beija madureira, Marquinhos e Rafael armam para prejudicar a Raíssa no concurso. Nanda comemora sua performance com Carmelo, que não demonstra animação. Anjinha, Jaqueline, Raíssa e Neide combinam a festa surpresa de noivado para Carla. Lígia liga para Lara. Tadeu se aproxima de Cida e Nina. Nanda provoca Raíssa. Carla confronta Montenegro. Raíssa descobre que está sendo ironizada nas redes e Anjinha acredita que a culpada seja Nanda. Montenegro ameaça eliminar Raíssa do concurso. Caso Carla não aceite suas condições, Marco e Madureira lutam por Carla na ONG. 15 de agosto, quinta-feira, Daniel e Jaqueline se preocupam com os golpes trocados por Madureira e Marco. Carla autoriza que Raíssa vá à produtora de Montenegro. Rita repreende a perseguição de Tadeu a Nina. Carla estranha ao ver Madureira machucado. Anjinha provoca Marco por conta de sua luta. Madureira reflete sobre seu relacionamento com Carla. Jaqueline pede a ajuda de Fânia para armar a festa surpresa para Carla. Joaquim lembra a Lígia que Lara viajou em férias. Raíssa alerta Rita sobre o comportamento de Tadeu. Carla anota que Marco também está machucado. Como Madureira, Anjinha confronta Nanda sobre ironia com Raíssa. Marco diz a Carla que está gostando de Neide. Nanda proíbe Marquinhos de prejudicar Raíssa. Peixoto diz a Marco que tem uma notícia sobre Góes. 16 de agosto, sexta-feira. Peixoto diz a Marco que Góes está entre a vida e a morte no hospital. Carla e Madureira se declaram um para o outro. Raíssa e Nanda se entendem. Camilo pressiona Nanda e revela quem ironizou Raíssa nas redes sociais. Rita discute com Felipe e Tadeu interpela os dois. Marco vai até o hospital em que Góes está. Tadeu afirma a Rita que só ele está a seu lado. Sofia admira a música de Camilo e o questiona sobre o concurso. Madureira inventa uma desculpa para adiar sua festa de noivado com Carla. Raíssa diz a Sofia que teme perder seu estilo. Leja desabafa com Joaquim sobre seu trabalho. Marco recebe uma ligação do hospital em que Góes está internado. Então, esse foi o resumo de Malhação Toda Fórmula de Amar de 12 a 16 de agosto. Por favor, já peçam mais uma vez, dê joinha nesse vídeo e inscreva-se no meu canal. Muito obrigado!